Ah, não tem como eu não fazer mais um pequeno vídeo aqui falando sobre o resultado da pré-venda que está rolando aí com a Unicorn BSC. Será esse o projeto que vai fazer a rede Binance Smart Chain arrebentar? Vê que, professor, que conhecimento enriquece. Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece. Então, compartilhe, deixe o seu like, comente, chega mais. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a Unicorn. Falei dela ontem. Postei um vídeo. Quero agradecer o feedback. Galera comentando. Mano, dando engajamento top. O canal está crescendo, a comunidade crescendo. Falar em comunidade. Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que tem entrado no conhecimento enriquece, que é o meu grupo do Telegram. O pessoal está, meu, agradecendo demais. Estou tentando ajudar o máximo que eu posso às pessoas. Lembrando que nós temos aqui um plano exclusivo de R$7,99 ao mês para as melhores aulas de DeFi, Web3, tudo o que você precisar está aqui. E caso você queira um curso completasso, com mais de 65 aulas, desde o básico de economia até o avançado de Web3, está na descrição. E se você vier falar comigo no meu grupo do Telegram ou aqui mesmo no YouTube, eu te dou um desconto de 80% no valor deste curso. É isso mesmo. Vou te fazer um cupom de 80% de desconto se você me procurar essa semana. Essa promoção é válida até acabar as vagas, que são 20 vagas apenas com 80% de desconto. Vou estar falando em várias mídias e vai acabar muito rápido. Então não perde seu tempo, que esse curso aqui é top, rapaziada. É para tudo o que você precisar. Bom, vamos falar da Unicorn. Pessoal, projeto bem interessante. Falei ontem com vocês, um ecossistema que apresenta diversos tipos aqui de investimentos, não somente no sentido do token em si, mas um ecossistema que vai apresentar NFTs, um ecossistema que vai apresentar games, parte de staking, farms. Então eles estão realmente fazendo um trabalho bem interessante. Caso você tenha alguma dúvida a respeito do projeto, viu primeiramente esse vídeo, vê o meu vídeo anterior, que eu fiz uma análise completa da Unicorn BSC. Eu descobri esse projeto na Pink Sale, nesse momento está em quinto lugar, está vendo a Unicorn aqui. Eu sempre olho o top 10 e eu falei, caraca, mano, que projeto é esse? Eu não conheço. Aí fui olhar e olha a quantidade de BNBs que já foi arrecadado. Nós estamos falando aqui em menos de 15 horas que foi aberta, vamos colocar 15, 20 horas que foi aberta a pré-venda, nós estamos falando aqui de 115 BNBs investidos. Já bateu o soft cap nos primeiros minutos. Então será que bate aí um médio de 300, 400 BNBs? Tem galera falando que bate 1.000 BNB. Eu não acredito nesse valor, eu acho um valor muito alto, mas tudo é possível. Quanto maior o investimento tem na pré-venda, mais hype dá, mais as pessoas investem. Claro que você tem que ter gestão de risco, coloque uma porcentagem que seja bacana para você, risco da perda de capital não tem jeito, isso é inevitável, mas também quanto maior o risco de perda, maior o risco de ganho. Então é interessante que você tenha uma porcentagem bacana para você poder estar trabalhando aqui na rede Binance Smart Chain. só conectar a sua carteira e mandar bala comprando em BNB. Também é muito importante que vocês sigam as mídias sociais da galera, principalmente aqui a parte do Twitter, onde eles estão trazendo bastante novidades. Gente, eu bato nessa tecla, esse tipo de produto na Web3, cara, eu não consigo analisar a longo prazo não. longo prazo são poucos projetos que eu penso. É mais curto prazo, lucro no bolso, realização. Projeto está sendo bem estruturado, tem auditoria, tem safra, é tudo bonitinho. Então é interessante a gente sempre ficar de olho. Eu sempre vou trazer produtos assim aqui. Alguns dão certo, outros nem tanto. Às vezes você acha que vai dar muito bom o projeto, teve lá uma pré-venda sensacional, não foi tão bom. Outros têm uma pré-venda que não foram tão boas, mas estão arrebentando. Então são projetos que você sempre tem que analisar. Pô, calma lá, eu quero a média e longo prazo. Então se você quer a média e longo prazo, espere mais. O projeto está em pré-venda. Não tem como você analisar a longo prazo um projeto que está em pré-venda. Diferentemente de projetos que já estão no mercado. Então é interessante que você divida, faça lá uma tabelinha, faça uma gestãozinha legal. E caso você queira entender melhor esse mundo, manda mensagem, velho, fica à vontade. Manda aqui no YouTube, eu vou te responder. Vai no Telegram, eu vou estar respondendo no meu Instagram. Eu estou sempre à disposição para poder te ajudar. A Web3 mudou a minha vida, rapaziada. E é dessa forma que eu passo para vocês. Curto, médio e longo prazo. Bitcoin, meu Deus, Bitcoin, vai cair tudo. Eu não vendo nada. Não vendo. Bitcoin, Ethereum, não vendo, cara. Matic, está tudo nas minhas wallets, cara. Está tudo guardadinho. Eu não penso para agora. Eu penso para 2025, 2026. Eu não estou pensando agora. Agora, projetos como esse, é para agora. Realização de lucro. Beleza? E também tem aqui o grupo do Telegram. Importantíssimo aí o Telegram. Hoje é a mídia principal da Web3. Se você não tem o Telegram, tenha um Telegram. Muito importante. E aqui no grupo é onde você vai conseguir ter todas as informações. Eles estão passando aqui. Bastante gente online. Olha só, quase 1.500 pessoas online. Então, bacana, legal. Entra aqui e pergunta. Será que bate 100x, 200x, 500x? Não sabemos. Vai ser uma nova gema da BSC? Não sabemos. Pode ser. Pode ser um grande viral. Pode chegar em grandes exchanges em curto tempo. E você ter um lucro do caramba aqui. Colocando, às vezes, um pedacinho lá um pouquinho. Então, é algo que você tem que entender. Bom, povo rico, é importante demais ter o engajamento. Comenta. Coloca tudo o que você acha do canal. O que você acha do que eu faço aqui no YouTube. Se eu te ajudo, se não. Cara, fica à vontade. Estou dando minha cara a tapa. Você coloca o que você pensa. Lembre sempre que conhecimento enriquece. Não é só o bolso. Todos os meus links estão na descrição. E vamos nessa. Entra aí, R$7,99. Vou mudar a tua vida, cara. Vou te ajudar demais a você poder melhorar muito o dinheiro no teu bolso. Forte abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.